E hoje aqui no canal é dia de almoço, gente, um almoço completo feito em uma panela só pronto em uns 20 minutinhos, super rápido, bem gostoso, vocês vão amar, todo mundo dentro da sua casa vai amar e a primeira coisa que vamos fazer é colocar em uma panela o bacon aqui eu acabei de colocar 100 gramas de bacon, aí você vai colocar um fiozinho de azeite ou de óleo não precisa colocar muito não, tá bom? Uma colher de sopa vai levar o fogo médio pra baixo e vai ficar aqui mexendo até esse bacon dar uma leve fritada ele vai liberar a gordura dele, se você fritar no fogo alto o bacon vai selar por fora vai reter a gordura dentro dele e não é isso que a gente quer, aqui é pro bacon liberar a gordura aí aqui você mexe vez em quando, tá bom? E não esquece, já clica aí no gostei que ajuda bastante o Nanda aqui ajuda bastante o crescimento do canal e assista o vídeo até o final que eu vou dar várias dicas pra você poder substituir os ingredientes, pra você fazer aí na sua casa sem errar e o seu almoço ficar maravilhoso de gostoso aqui ó, deu essa leve fritada no bacon, olha que coisa mais linda aí aqui eu vou colocar calabresa, tem 100 gramas de calabresa aqui também meia calabresa e você vai dar uma leve misturadinha, tá? Dá uma leve fritada essa calabresa já vai uma dica aí maravilhosa pra você gente, esse almoço aqui nessa panela é super o que tiver na sua geladeira tem bacon, você utiliza bacon, se não tiver não utiliza a calabresa é a mesma coisa, tem calabresa, utiliza se não tiver não coloca aqui na minha geladeira só tinha metade de uma calabresa que deu aproximadamente 100 gramas vou colocar essa calabresa e vai uma outra dica, caso você tenha peito de frango corta assim em tirinhas, do jeito que você tá vendo aí aí você vai fazer o que? vai colocar um pouco de sal no frango eu gosto de colocar no frango e não aqui na panela porque o bacon acaba puxando o sal e ficando bolinha de sal praticamente porque o bacon fica bem salgado e fazendo assim o bacon não vai ficar salgado aí você dá uma misturadinha, ó já pra pegar um sabor aqui nesse frango pronto, se você quiser você já pode colocar alguns temperinhos aqui tipo cominho, páprica, açafrão aí fica bem a gosto, tá bom? aqui no meu caso eu vou colocar só sal no frango e sempre dando uma misturadinha aqui pra calabresa fritar e aqui pra gente ganhar tempo e esse almoço ser bem rapidinho vou ligar aqui o fogo e vou deixar um litro de água fervendo até ferver dá uma mexidinha aqui pra não queimar e aqui nessa panela que tem um bacon e a calabresa eu vou acrescentar uma cebola pequena cortada em cubinhos já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas aqui tem receita maravilhosa pra gente todos os dias ó acrescentou a cebola dá uma misturadinha e você vai deixar aqui até essa cebola dar uma leve fritada coisa rápida que você pode deixar no fogo médio pra alto, tá bom? ó, deu essa leve fritada na cebola aí você vem com dois dentes de alho amassados e coloca aqui aí você volta a dar uma misturadinha o alho frita bem rapidinho ó fez isso aqui, na verdade, você já pode acrescentar o frango que aí já frita tudo junto aqui aqui tem 200 gramas de frango como eu falei pra vocês, é cheirinha já com um pouquinho de sal sal a gosto ó aqui você bota no fogo alto e vai deixar aqui temperando o frango já pra ele pegar o sabor também o frango ficou assim, todo branquinho aí você acrescenta a pimenta do reino a gosto aproximadamente um terço de colher de chá aqui é tempero a gosto ah, Nando, eu não tenho pimenta do reino mas tenho pimenta calabresa aí você coloca um pouquinho, caso você goste ó, uma colher de chá de páprica defumada gente, eu amo páprica defumada porque além de dar um pouco de cor também dá sabor mas caso você não tenha você pode substituir por colorau coloca uma pitadinha de cuminho eu particularmente não gosto muito de cuminho mas aí fica a seu critério, tá bom? ó dessa mexidinha aqui aí você acrescenta meio pimentão cortado em cubinhos caso você queira aqui nesse momento você pode colocar também uma cenoura cortada em cubinhos assim, bem pequenininha não pode ser muito grande não, tá bom? aqui eu não vou colocar cenoura não porque eu não tenho mas se eu tivesse eu colocaria ó aqui é aquele almoço que você faz com que tiver na geladeira dessa refogada aqui você acrescenta um sachê de molho pronto ó 340 gramas ah Nando, eu não tenho um sachê de molho pronto aqui em casa aí você pode colocar um tomate e dar uma refogada no tomate pra ele dar uma amolecida, tá bom? ou então você acrescenta umas 3 colheres de sopa de extrato de tomate ou você não coloca nenhuma dessas opções também dá certo acrescentou o molho vem e dá mais uma misturadinha mais uma mexida olha pra isso que coisa mais maravilhosa aí aqui no fogo alto você só vai esperar dar uma fervida nesse molho até esquentar aqui ó o nosso molho começou a ferver aí você acrescenta massa de macarrão aqui tem 300 gramas um pouco mais que meio pacotinho a gente tá de cores diferentes porque eu fui pegando as sobras de macarrão do armário, tá bom? ó acrescentou dá uma misturadinha deu essa misturadinha eu vou acrescentar aqui mais uma colher de chá de sal no total duas qualquer coisa você deixa pra provar e acrescentar depois, tá bom? dá mais uma mexida e colocar aquela água que tá fervendo que a gente reservou um litro de água agora já vou te dar mais uma dica aí você olha a embalagem do seu macarrão pra ver quanto tempo vai ser de cozimento aqui no meu caso são 8 minutos eu vou tampar e deixar aqui cozinhando por 8 minutinhos mas caso necessário você pode acrescentar mais um pouco de água então deixar um tempo maior aí vai depender da massa do seu macarrão e aqui você vai tampar e deixar no fogo médio aqui ó já passou o tempo de cozimento olha pra isso coisa mais linda e maravilhosa caso você queira você coloca azeitonas gente, azeitonas é gosto, tá bom? coloca também um pouco desliga o fogo esquecendo coloca também um pouco de coentro ou salsa ou então cebolinha uma caixinha de creme de leite 200 gramas só uma raspadinha aqui uma canequinha ó e mistura terminou de misturar você acrescenta queijo aqui tem 100 gramas de queijo mozzarela ó colocou o queijo dá mais uma misturadinha aí aqui você já pode servir família do Nando que almoço gostoso cremoso faça que vocês vão amar gente, esse almoço é a melhor pessoa do mundo e não esquece compartilha essa receita manda pra todo mundo e comenta aí embaixo o que você achou humm 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 uma explosão de sabor beijinho na pontinha do nariz amo demais todos vocês gente, eu não vou conseguir parar de comer isso nem tchau